Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Pessoal, eu estou aqui hoje, ó, no crochê novamente, fazendo outro modelinho diferente de pano de prata. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estou fazendo outro modelinho. Pra não ficar repetitivo os paninhos de prata, eu tô fazendo outros modelinhos. Eu acho que eu vou fazer uns doze desse modelinho diferente aqui. E depois eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom, pessoal? Mais um dia de trabalho que Deus tem nos concedido. Quero estar agradecendo cada inscrito deste canal. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Ontem, papai de céu mandou chuva pra nós. Ainda tá chovendo aqui, ó, bem pouquinho. Mas tá chovendo, graças a Deus. E é somente agradecer, amém? Hoje eu tô fazendo a cor preta, ó. Isso aqui vai ficar lindo, lindo, lindo mesmo. E eu vim aqui mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Assim que eu terminar esses paninhos, esses barradinhos nos paninhos de prato, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. as produções que eu tô fazendo. Deus, ele é bom. Deus, ele é maravilhoso. Tem que fazer a contagem certinha pra não errar. Quero mandar um abraço pra nossa amiga e irmã em Cristo, Nelly, a Cal. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos que assistem aí meus vídeos. Estou um pouco sumida, como eu falei pra vocês. Trabalhando muito nessa produção, né, de barradinhos. Porque eu quero terminar os panos de prato, todos que eu tenho aqui, né. Eu quero deixar eles todos à pronta entrega, esses panos de prato, né. Que esses barradinhos. Eu estou querendo fazer tapete, pessoal. Estou querendo fazer uns tapetinhos de crochê. Mas eu só quero iniciar depois que eu fazer... Depois que eu fazer esses panos de prato. Porque senão, a gente não consegue, né. Fazer tudo de uma vez. Mas aí, assim que eu terminar, Eu já vou partir para os tapetes. Não vou fazer muito também. Os tapetes eu vou fazer pouco. Tá bom, pessoal? Vou fazer pouco mesmo. Aí, se eu vender as pessoas querem por encomenda, Aí eu faço. Porque não vale a pena você fazer aquele monte, Deixar parado, não. Eu estou com minha bolsa ali. Eu vou organizar os paninhos de prato Em uma bolsa de costas, para eu sair, né. Nas ruas vendendo também, tá bom? Eu vou sair nas ruas vendendo. Mas eu quero fazer uma remessa boa de paninhos de prato. Porque eu estou tendo pouco. Semana passada eu vendi até bastante, graças a Deus. E estou aí postando. Vai ter os panos de prato com a estampa repetida, Só que o modelinho vai ser diferente. O legal é isso, né. Modelos diferentes. Ontem, pessoal, eu sentada no sofá, Eu estava, às vezes, parando, né. Eu estava fazendo uns barradinhos e parando. Para organizar a casa, fazer almoço, cuidar da casa. E ainda consegui ontem fazer quatro. Ainda consegui fazer quatro paninhos de prato. Aí eu parei um pouco e fui estudar a Bíblia. Fui meditar na Bíblia. Está até aqui do lado, ó. Minha Bíblia. Eu estava lendo. Olha só, está aqui do lado. Aí eu parei ali. Agora eu estou aqui fazendo um pouquinho. Daqui a pouco é hora da gente cuidar do almoço, né. E é assim. Ele não pode aparar, né. Não pode aparar. O Rafael falou para mim que gostou mais dessa linha preta. Parece que deixou os panos bem mais bonitos, ele falando. Ontem eu fiz isso muito, mostrei para ele, ele gostou. Realmente, dá um destaque muito bonito no paninho de prata. Aqui, pessoal, para chegar a um desenho, a gente tem que contar certinho. Não pode errar nada. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro. A gente não pode errar. Eu queria até fazer um vídeo para vocês, ensinando a fazer esses barradinhos. Só que aqui em casa, como eu falei para vocês, pessoal, não tem como ensinar. Aqui eu não tenho uma mesa dentro de casa, não tenho um quarto com espaço para colocar uma mesa para me ensinar a vocês. Aqui é tudo pequenininho. Aí não tem espaço. Por isso que eu ainda não ensino. Mas Deus vai preparar. Em breve eu vou estar fazendo os vídeos, né, ensinando a fazer esses barradinhos. Porque tem que ter calma, né? Tem que ter calma para ensinar. Tem que ser um vídeo bem feito. Bem calmo. Não pode ser um vídeo com pressa. Olha só. Esse desenho, pessoal, eu nunca tinha feito dele, não. Está sendo os primeiros que eu estou fazendo. Está sendo esses. Depois eu vou mostrar para vocês. Como é que eles vão ficar. Eles vão ficar lindos. Maravilhoso. Maravilhoso. Deus, ele é tão lindo, pessoal. Olha o que você vê. Hoje eu levantei e pedi a Deus uma palavra. E Deus me deu. Espera aí. Olha só. Vou pegar aqui. Aí você vê a minha Bíblia. Eu estava lendo, ó. Aí eu pedi a Deus uma palavra. Eu abri o cântico de Davi em ação de graças. Olha só para vocês verem. Segundo Samuel, capítulo 22, que falou Davi ao Senhor, as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Diz-lhe, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador de toda violência, de violência me salvastes. Gente, é tão lindo esse versículo, tão maravilhoso essa passagem aqui, né, que vem falando sobre Davi. E não é diferente, nós temos que todos os dias pedir Deus para que ele venha nos livrar dos nossos inimigos. Nós somos rodeados 24 horas, não só por anjos, mas também o nosso inimigo que muitas vezes tenta roubar as nossas bênçãos, tenta muitas vezes nos tirar a paz, nos tirar a nossa comunhão com o Senhor. E às vezes a gente fala, ah, inimigo, é pessoas que te odeiam, é pessoas que falam mal de você, é pessoas que fazem isso, é pessoas que fazem aquilo. Mas nós temos que entender que o adversário da nossa alma, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele veio para Davi devido com abundância. Se nós nos deixarmos se elevar pelas coisas carnais, pelas coisas que nos afastam de Deus, vai ser automaticamente, nós vamos esfriar na fé. Se hoje você aproximar de pessoas que elas não oram, uma pessoa que não tem uma vida com Deus, é uma pessoa que ela traz muitas vezes peso espiritual para a sua vida, não traz edificação, você automaticamente vai cair, sim, nesse lado do adversário. E muitas pessoas têm dado a liberdade para o inimigo tomar posse das suas vidas. Tem dado lugar para as pessoas virem, né, deixar, abater a sua fé. Nós temos que entender que nós temos um Deus Todo-Poderoso. E quando nós clamar a Ele, pedir a Ele para que Ele nos livra dos nossos inimigos, você pode ter certeza, Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor. Mas, muitas vezes, as pessoas, elas preferem ter várias companhias do homem do que a companhia de Deus. Muitas pessoas preferem ter o conselho ou uma palavra do homem do que, né, ouvir a palavra de Deus, que é essa daqui. Que é essa daqui. Nós temos que meditar nela de dia e de noite, porque nós estamos vivendo os dias maus. E os nossos inimigos estão aí fora. Nosso adversário está aí fora, todos os dias tentando contra a nossa vida, para que nós viemos parar e desistir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus, Ele é o seu refúgio. Deus, Ele é o seu libertador. É Deus que vai te livrar das garras do adversário. O homem, Ele pode arrumar laços, pode fazer armadilha para que nós possamos cair. Mas nosso Deus Todo-Poderoso é o que desfaz laços. É o Deus que quebra com as correntes do adversário sobre a nossa vida. Se você hoje está aí, minha irmã e meu irmão que está assistindo esse vídeo, se você ligar o seu pensamento com o Senhor, todos os dias você orar, buscar a presença do Senhor, você não vai ficar confundido. Se você tiver, pelo menos, um pouquinho de fé, como o grão de mostarda, como a sementinha de mostarda, você vai ver coisas maravilhosas da parte de Deus. Você vai levantar com mais disposição e agradecer a Deus, porque é mais um dia que o Senhor tem te livrado, o inimigo tem te livrado da morte. Quantos nos dias de hoje têm cerfado a sua vida, ou têm tirado a sua própria vida, ou outras pessoas têm cometido tantas coisas, barbaridades contra as vidas. Nós estamos vendo aí, todos os dias muitas almas descem à sepultura. E se você está aí hoje, é porque Deus, Ele tem te dado o fôlego de vida. Então, esse dia de hoje, Ele já te livrou da morte. Nós não sabemos daqui a pouco o que será de nós, mas nós temos que ter a certeza que nós estamos no centro da vontade do Senhor. Nós temos que estar na vontade do Senhor, porque a vontade de Deus é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então, não deixe que nada rouba a sua comunhão com Deus. Não deixe que nada venha tirar a sua fé que há em Deus. Peça a Deus todos os dias para te livrar do seu inimigo, do meu e do seu adversário que luta dia após dia. Esses dias mesmo, eu tinha ministrado a palavra do Senhor, e eu tenho falado ao inimigo, irmãos, eles não estão lutando mais para tirar pessoas de dentro da igreja. Para tirar as pessoas de dentro, de templo, o que eu quero dizer, de templo, de pessoas que vai dentro de igreja, orar, buscar a presença de Deus. O inimigo não está mais preocupado com isso. O inimigo quer esfriar muitas pessoas lá dentro, ao ponto delas achar que não precisa mais orar, não precisa mais ter comunhão, não precisa mais perdoar, não precisa mais deixar seus atos de pecado. O inimigo quer trazer uma frieza tão grande sobre a vida daqueles que servem ao Senhor, ao ponto das pessoas ficarem dentro da igreja, ir para a igreja todos os dias, mas não ter mudança de vida. Não ter mais, não sentir mais a presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas chegam a falar, fui na igreja hoje, não senti a presença de Deus, não sei o que está acontecendo, é irmão A, é irmão B, é irmão ciclano, mas será que não é você que já tem esfriado? Será que não somos nós que não temos mais comunhão com o Senhor? Ao ponto de nós não sentirmos mais a presença do Senhor, quando uma pessoa vem para dentro de um templo adorar o Senhor e não sente mais a presença do Senhor, dificilmente também dentro do lar, aonde ela habita, ela vai sentir também a graça do Senhor. Sabe por quê? Ah, irmã Cristiane, mas por que você está falando isso? Eu tenho comunhão na minha casa, e lá na igreja já não tem, então ore porque tem algo errado, porque o nosso culto começa dentro de casa, a nossa adoração para o Senhor tem que começar dentro de casa, nós temos que sentir a presença aqui cheios, cheios, se nós verdadeiramente somos cheios, nós temos que chegar dentro do templo, cheios da presença do Senhor. Deus tem que falar conosco, Ai, mas não estou falando aqui, irmãos, em um sentido que Deus é obrigado a falar conosco, mas se nós vamos na casa do Senhor, lá vai ter palavra, então Deus vai falar através da palavra, lá vai ter louvores, então Deus tem que falar com você através dos louvores, então às vezes o erro está em nós, e muitas vezes nós queremos culpar A e B. Então o inimigo da nossa alma, ele está lutando para nos esfriar dentro e fora dos templos, a ponto de nós vivermos uma vida e não sentir mais a presença do Senhor, então é tempo de nós buscar, é tempo de nós pedir Deus, o livramento dos nossos inimigos, você vai maltratar o seu próximo? Não, você vai orar por ele, porque quando você estiver cheio, pode vir quem for enviado do adversário, para tentar abater a nossa fé, nós vamos estar protegidos por Deus, nós vamos estar revestidos, nós vamos dar uma palavra para essas pessoas, que elas vai ficar sem entender, nossa, como é que pode, eu fui lá para abater a fé daquela irmã, daquele irmão, e ele veio e me trouxe uma palavra, e mudou tudo, Deus mudou a minha vida, nós temos que ser libertos, irmãos, é pela palavra do Senhor, não é por pulo, não é por grito, não é por violão, não é por nada disso, é a palavra de Deus que vai nos libertar, não vai ser o homem que vai chegar, eu te liberto, não, a libertação vem através da palavra, através do Senhor, para com a nossa vida, e quando nós entendemos isso, nós damos mais crédito à palavra do Senhor, às vezes eu fico olhando, eu falo, meu Deus, a vida da gente é tão corrida, a gente corre atrás do pão de cada dia, corre atrás de tantas coisas, e muitas vezes nós deixamos de correr, para estar dentro da palavra do Senhor, é tão interessante, é tão interessante, Deus vai trazendo algo ao meu coração, não saia desse vídeo, não saia desse vídeo, pelo amor do Senhor, não saia desse vídeo, olha só para vocês verem, olha como é que Deus, vem falando conosco, olha só para você ver, a maravilha que Deus faz, às vezes eu fico aqui, fazendo o meu crochê, eu falo, Deus, por que aconteceu isso, por que Senhor, essas coisas, andou dessa tal maneira, situações que acontecem, na nossa vida, nós ficamos sem entender, nós ficamos sem entender, mas é tão interessante, quando você chega um momento de angústia da sua alma, tristeza, aflição, que muitas vezes você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para você desabafar, e Deus fala, leia a minha palavra, leia a minha palavra, aí você lá pega a sua Bíblia, larga o que você está fazendo, é que é assim, quando a gente está angustiado, não é? Você quer largar tudo, só quer ouvir algo, que traz um alívio para a sua alma, e você vai lá e abre a palavra, Deus ele é tão misericordioso, para com a nossa vida, e ele vem e fala conosco na palavra, e nos traz consolo, olha esse Deus que nós servimos, às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, mas na hora da angústia, nós socorremos, aliás, nós corremos para a palavra do Senhor, e ele tem uma palavra para com a nossa vida, então nós temos que dar valor, enquanto a vida, enquanto Deus está me dando esse fôlego de vida, eu não posso cessar, e nem cansar de falar do amor dele, irmãos, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei que hoje, eu sou fruto de oração, eu sei se hoje eu estou aqui, porque Deus ele tem uma promessa na minha vida, muitos, foi muitos e muitos, que falavam, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia possuir nem família, foi muita das maldições, que eu recebi, tempos atrás, mas Deus ele é tão misericordioso, para com a minha vida, que nenhuma dessas palavras, ela prevaleceu sobre a minha vida, irmãos, eu tenho um testemunho lindo, eu assim, eu fico até assim emocionada, quando eu começo a falar do meu testemunho, porque, quem me conheceu, tempos atrás, via a luta, que era a minha família, era a minha casa, como eu sempre falo para você, eu não tinha esperança nenhuma, até mesmo, porque tanto que as pessoas, amaldiçoavam, não só a mim, mas a minha família, tantos eles, amados de suar, falar palavras, que feriam o meu coração, conversinhas, quando você passava na rua, fulano está falando de você, muitas vezes, a gente escutava, as pessoas falando mal da gente, e, você vê hoje, o que Deus ele tem feito, sobre a minha vida, e sobre a minha casa, gente, é maravilhoso, o hachi de Deus, é maravilhoso, não foi eu, que escolhi o Senhor primeiro, foi o Senhor, que me escolheu primeiro, porque nós somos falhos, porque muitas vezes, nós queremos dar legalidade, para a carne, fazer tudo, que o mundo está oferecendo, para depois vir para o Senhor, mas Deus ele tem, um amor tão grande, para com a nossa vida, que ele tem nos chamado, todos os dias, para estar no centro, da vontade, e do querer dele, porque será bom, será caminhos maravilhoso, e eu fico maravilhada, com a hachi de Deus, sobre a minha vida, e sobre a minha casa, eu sou testemunho vivo, que Deus muda, cativeiro do homem, eu sou testemunha viva, que Deus arranca, uma alma, que está para perecer, na morte, Deus me deu, não foi só um não, Deus me deu, vários livramentos, de morte, livramento de gravidez, livramento de acidente, pouco tempo, você viu aí, o livramento, que Deus me deu de morta, a minha mãe conta, também, eu já contei esse testemunho, quando era mais nova, eu peguei uma lepra, no meu corpo todo, que dos médicos, todo mundo tinha me desenganado, então, eu sou testemunha viva, do que Deus, ele tem feito, e às vezes, eu só me perco, Deus, me ajuda, me ajuda, Senhor, a cumprir o chamado, que o Senhor tem, para a minha vida, que eu sei que o chamado, Deus tem, para a minha vida, é grande, mas o meu, o adversário, ele luta, todos os dias, para muitas vezes, colocar desânimo, tristeza no nosso coração, palavras que ferem, o nosso coração, olha só, olha só, como Deus é lindo, eu estou aqui, eu estou trabalhando, vocês viram, vocês viram, eu estava aqui, fazendo o meu crochê, e Deus, ele veio, a Bíblia estava aqui do lado, e Deus toca no meu coração, para me falar do amor dele, às vezes, você está aí, muitos já tem, te humilhado, assim como me humilhou, já tem lançado palavras, assim como também, já lançou sobre a minha vida, às vezes, você está aí, sem esperança, sem força, para prosseguir, e Deus me trouxe aqui, através desse vídeo, para te dizer, que ele é, que te livra, dos seus inimigos, é Deus, que te fortaleza, ele é seu escuto, ele é sua fortaleza, é seu presente, Deus, ele é nosso refúgio, presente na hora da angústia, Deus, ele se faz presença, sobre a mim, sobre a sua vida, como nós clamamos a ele, então, não deixe que palavras nenhuma, venha ferir o seu coração, de tal maneira, que você não venha nem mesmo, acreditar nas promessas do Senhor, porque aquilo que Deus, ele te prometeu, ele há de cumprir, Deus não é o homem, que muitas vezes nos promete, não é assim? nos faz lindas promessas, somente quando é época de política, meu Deus do céu, tanta promessa, que falta querer pegar nós, no colo, mas quando ganha, muitos esquecem de você, e você fica aí perecendo, mas fulano prometeu, por quê? Porque ele é homem, ele é falho, mas o nosso Deus, é maravilhoso, Deus, ele é maravilhoso, para cumprir, com as suas promessas, então, fica calmo, tranquiliza, busca a Deus, ore a Deus, e pede Deus o livramento, porque ele tem, para te dar, amém? Assim como ele está me livrando, todos os dias, já tem te livrado também, quantos foram os livramentos, que o Senhor te deu, quantos livramentos, o Senhor, ele tem te dado, aquele que você enxergou, e aquele que você nem vê, às vezes nós estamos aqui, e o inimigo da nossa alma, está armando laço, para nós, mas Deus, ele conhece todos, e vem, para quebrar, com as algemas, e as cadeias, do nosso adversário, amém? Que Deus abençoe você, fique aí com essa palavra, diretamente do coração de Deus, para os nossos corações, e para o seu coração, e, você, que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe, e comenta, irmãos, eu estou aqui, para fazer a vontade de Deus, eu falei, Deus, ele não me tirou, da cova, aonde os médicos, tinham me desenganado, aonde muitos, viu agir de Deus, para me ficar, com a minha boca calada, não, eu sou boca de Deus, aqui nessa terra, e eu quero, cumprir o chamado de Deus, porque eu sei, aonde Deus, ele me tirou, amém? Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a minha irmã, em Cristo, Nelly, a Cal, e toda a sua família, gente, somente Deus, para recompensar, os nossos amigos, que tem canal aqui, que Deus abençoe, cada um de vocês, você que puder, deixe seu joinha, comenta, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza, que Deus vai falar, o coração de muitos, nesse dia de hoje, amém? E se você gostou mais, dessa mensagem, dessa reflexão, olha só para vocês, eu estava aqui, em trabalho, daqui a pouco, Deus já me, né, dá uma palavra, que desde cedo, Deus já tinha me dado, essa palavra, e Deus, né, toca no meu coração, para me falar um pouquinho, então pessoal, que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo, deixe seu comentário, se você gostou, o que quer mais, né, palavra de reflexão, aqui no canal, porque eu estarei deixando aqui, reflexões, né, para o seu coração, amém? Que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo.